Fala galerinha, beleza? Wild aqui na área trazendo mais um vídeo aí pra vocês e eis que vos apresento o tão aguardado vídeo aí do Paladino Retribuição, né? O Paladino DPS que vocês tanto estavam pedindo. Então pessoal, esse carinha aqui eu já quero largar dizendo que tá muito divertido de se jogar, tá? Ele tá bem bacana aí, a fluidez das suas habilidades tá muito legal e ele tá dando um DPS até bacana nesse final de expansão. Tá melhor do que muitos outros aí. Não tá lá nos primeiros, mas também tá longe de estar nos últimos. Tá, digamos assim, equilibrado no meio ali. Mas ainda pra vocês que querem começar a brincar com um, não tenham dúvidas que ao menos muito divertido ele está. Como sempre, vamos começar pelos atributos, né? Nosso atributo principal, força, strength, né? Quanto mais melhor, é simplesmente aquilo que nos dá mais dano, né? Atributos secundários, pessoal. Maestria é o nosso principal atributo em todos os casos, sem nenhum tipo de exceção. Ah, finalmente o de um que não tem exceção. Então, é esse cara aqui, ele é bem direto, assim, ao ponto, né? Nossa maestria simplesmente faz com que os nossos golpes deem mais dano sagrado. Muito bom. Segundo lugar, pessoal, vem a aceleração, haste, né? Porque ela faz com que os nossos danos automáticos ali de auto-ataque, né? Nosso dano branco aconteça com maior frequência, né? Então, ela acelera os nossos golpes brancos e também faz reduzir o cooldown nas nossas principais habilidades aí, né? Vale a pena você investir nesse cara aqui como teu segundo status secundário até você chegar em 15%. 15% é direto, maestria, 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 aceleração onde der. Chegou em 15% de aceleração, ela começa a não subir mais tanto, sabe? Tu precisa de muitos pontos pra ela continuar subindo como ela subia até então. Então, começa a ser interessante tu se focar no próximo atributo, que seria multi-strike, né? A chance aí de tu tá podendo ter um novo golpe aí em cima dos que tu já tá dando, até porque nossa maestria bufa o dano dos nossos multi-strikes também. Então, pessoal, recapitulando, força, né? Nossa principal, depois maestria, aceleração até 15% e depois multi-strike, beleza, galera? Talvez alguns lugares falam que crítico é mais ou menos parelho com multi-strike, até é mais ou menos parelho, mas multi-strike ainda, na ponta do lápis, é melhor. Vamos lá então para as nossas habilidades. O que ganhamos por escolher retribuição? Primeiro lugar, né? Crusader Strike. É uma habilidade nossa que gera dano e, olha só, nos gera um holy power, um poder sagrado. Nesse momento eu já quero falar que, assim como outras classes aí, né? Como monge, como ladino, como druida feral, papapá, o paladino gira em torno de gerar e consumir holy power, né? Poder sagrado. Então nós vamos ter geradores de holy power e consumidores de holy power. Crusader Strike é um dos nossos principais geradores de holy power. Ele causa um dano e nos gera um holy power. Outro dos nossos geradores de holy power é o Hammer of Wrath, que só pode ser utilizado aí no finaleiro aí da vida, nos últimos 30, abaixo de 35% da vida do inimigo. Ou se não, quando a gente está sob o efeito do Avenging Wrath, que eu vou explicar daqui a pouco. Então aqui já há dois geradores de holy power. Outro gerador de holy power, nosso exorcismo, né? Um daninho aí no inimigo. E a gente também ganha Templas Verdict, que é um poderoso golpe com a nossa arma, que é um dos nossos consumidores de holy power. Então vocês podem ler ali, ele consome três holy powers para ser usado. Vamos cair já direto nas demais habilidades que a gente tem, pessoal. Temos aqui o nosso cooldown todo poderoso, o Avenging Wrath, né? Todo o nosso dano é aumentado em 20% por 30 segundos e deixa aquelas asinhas muito legais aqui atrás do paladino. Isso aqui é muito da hora. Temos nossos buffs, temos Dispel, pessoal, Crusader Strike já foi. Temos aqui Divine Protection, que nos protege de dano mágico e também de dano físico, se a gente usar o glifo, vou explicar depois. Tem o Divine Shield, que nos deixa imune ao dano, mas reduz, olhem bem, reduz o dano que a gente causa em 50%. Então lembre-se disso, tu tá tomando dano, acha que vai morrer, tu usou esse cara aqui, se lembra que teu dano é cortado pela metade enquanto tu estiver protegido, beleza? Temos também Divine Storm, é o nosso outro consumidor de holy power. Ele é um dano AOE, ele dá dano em todos os inimigos à nossa volta dentro de oito jardas. Aqui o exorcismo que eu já falei, aqui são talentos. Temos aqui o Emancipate, né, que ele retira a gente de magias aí que reduzam ou impliquem na nossa movimentação. Temos as curas aí, que eu já expliquei no vídeo do paladino sagrado, então, algumas curas a gente tem como retribuição também. Temos o nosso Stun na forma do Hammer of Justice. Temos todas as nossas Hands aqui, né, pessoal. A gente tem a Hand of Freedom, que também nos libera aí de movimentos, não só a gente, mas o alvo que a gente utilizar esse cara. Libera de efeitos que comprometam a nossa movimentação. Hand of Protection também deixa imune ao dano físico. Lembrando, esse cara aqui é pra dano físico. Temos o Hand of Sacrifice, que transfere 30% aí do dano que o alvo leva pra gente. Através de um glifo aí, a gente elimina essa transferência, né, e faz só, tu reduziu 30% o dano. Também vou falar depois na hora dos glifos. Temos o Julgamento, né, o Judgment. Outro gerador de Holy Power, ele vai julgar o selo que a gente tiver ativo. Já vou comentar sobre os selos assim que a gente chegar neles. Temos o nosso Cooldown Laying All Hands, que sobe toda a nossa vida e mana. Vamos lá, e aqui chegamos então nos selos, pessoal. A gente tem quatro selos aqui disponíveis, tá? Os que a gente usa pra dar DPS são dois. Seal of Truth e Seal of Righteousness. Suficiente dizer nesse momento que Seal of Truth coloca um dot no alvo que estaca até cinco vezes. Então pode dar até cinco cargas do sensor no alvo, né? É o nome do dano que ele coloca. E esse cara aqui a gente usa pra single target. Seal of Righteousness. Vai aí dar um dano AOE até oito jardas a partir do nosso alvo. Então esses carinhas aqui são os efeitos que a gente tem por estar julgando, né? Quando a gente usa o julgamento, o Judgment, a gente vai estar julgando o selo que a gente tem ativo no momento. Então quando tu usa o teu Judgment, esse efeito do nosso selo é aplicado no alvo. Beleza, galera? As nossas principais habilidades seriam essas. Aqui só pra constar, a gente tem um bônus passivo aqui, né? Righteous Vengeance. Nos dá 5% a mais de maestria de todas as fontes. Então mais um reforço do porquê maestria é nosso. A status secundária principal. Beleza, pessoal? Vamos então para os talentos deste rapaz aqui. O que nos interessa disso tudo? Galera, o paladino ele na verdade se divide aqui, ó. Passa uma risca aqui no nível 60. Entre os 60 e 75, passa um traço. O que está pra cima é apoio, o que está pra baixo é DPS. Então aqui nível 15, pessoal. Já comentei muito disso, tanto no vídeo do tanque, quanto do healer do paladino, tá? Se quiser mais informações, dá uma conferida naqueles vídeos lá. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição pra vocês. Como DPS, eu sugiro Speed of Light. Que é um aumento de 70% da nossa velocidade por 8 segundos. Se normalmente, como melee, né, como DPS corpo a corpo, a gente fica lá grudadinho do chefão, do boss. Mas quando a gente tem que se mexer, a gente tem que se mexer rápido. Pra sair de algum efeito, pra ir até um grupo de Hades, um outro chefão, etc. Então é um bom item. Não é um bom... É uma habilidade pra se ter. Mas não afeta o nosso DPS aí de forma alguma, né? Nível 30 é uma forma de stun. Eu gosto do Repetance, porque é uma forma de a gente incapacitar um adversário pra até 1 minuto. Normalmente, em ambiente de raid, ninguém é passivo de nenhum desses 3 stuns aqui que tu pode escolher. Mas em umas morras é bacana tu poder incapacitar alguém se tu precisar. Nível 45, pessoal. Self-Lust Healer. É o mais interessante. Na verdade, todos aqui são curas, né? Mas aí o mais bacana pra nós é esse cara. O nosso julgamento aí vai ter uma chance de fazer com que o nosso Flash of Light custe aí uma mana reduzida e tenha um efeito aumentado, tá? Então, se tu precisar se curar por algum motivo, esse cara aqui vai estar aqui ativo. Tu vai conseguir utilizar ele bem mais rápido, vai se curar melhor, é passivo, faz seu serviço sozinho. Porque bem na boa, no meio da tua rotação, tu não vai parar, por exemplo, pra ficar se botando escudo. Até porque esse nosso escudo via Sacred Shield é bem porco, assim, como retribuição, tá? Então, isso aqui é só mais um bônus se tu precisar se curar ou curar alguém. Tu tem até três cargas desse carinha aqui pra poder estar ajudando aí eventualmente. Mas é só um apoio meio inútil, assim, essa linha, na verdade. Nível 60, de novo, apoio. Normalmente o mais interessante, eu prefiro, né? O Unbreakable Spirit, porque reduz o cooldown do nosso Divine Shield aqui e reduz o cooldown do nosso Divine Protection e do nosso Leon Hands. Só pelo Leon Hands, que é o nosso principal salva-vidas aí, e salva-vidas de outros, quebra o cooldown pela metade, tá? Caso tu precise usar mais Hand of Sacrifice, tu pode pegar o Clemency. Daqui a pouco teu Hide Leader aí quer que tu, como apoio... Ah, o tanque aí vai pedir Hand of Sacrifice porque ele precisa e tal. Aí tu pode pegar o Clemency aí, que também é bacana. Dobra aí as cargas que tu tem das tuas Hands, né? Então, Hand of Freedom, Hand of Protection e Hand of Sacrifice, que eu já expliquei antes ali. Tudo isso até agora foi apoio, pessoal, tá? Então, tudo vai depender do que vocês querem ajudar na Hide. A partir de agora, nós falamos de DPS. Nível 75 contra single target é Sanctified Wrath, pessoal. Esse cara aqui faz o nosso Avenging Wrath durar 50% a mais e também reduz o cooldown do nosso Hammer of Wrath pela metade. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que enquanto a gente estiver sobre o efeito do Avenging Wrath, vocês se lembram que a gente tem acesso ao Hammer of Wrath, né? Usei ele aqui, eu consigo usar o Hammer of Wrath no all. Esse talento aqui vai fazer a gente ficar 50% a mais de tempo sobre o efeito das asinhas e vai fazer o nosso Hammer of Wrath poder ser usado com muito mais frequência. Basicamente, tu vai usar uma habilidade, Hammer of Wrath, outra habilidade, Hammer of Wrath, outra habilidade, Hammer of Wrath. Entendem? A gente consegue praticamente spamar. É um, dois, um, dois, um, dois. Uma habilidade, Hammer of Wrath, uma habilidade, Hammer of Wrath. Isso é muito dano via Hammer of Wrath. Lembrando que isso aqui é basicamente o Execute lá do Warrior, né? Ou o Kill Shot aí do Hunter. São habilidades que ficam disponíveis normalmente quando o chefão tá morrendo. E poder usar isso aqui com mais força, por mais tempo e com um cooldown menor é muito bom, pessoal. Pra situações de AOE, talvez seja mais interessante o Divine Purpose. O que esse carinha aqui faz? Os nossos consumidores de Holy Power têm 25% de chance de fazer com que ativar o efeito do Divine Purpose, né? E quando esse efeito é ativo, o próximo consumidor de Holy Power que a gente usar vai ser usado de graça, mas não vai consumir Holy Power nenhum e vai ter o efeito de como se ele utilizasse três cargas. Então, isso aqui é o mesmo talento que existe pro Healer. O problema dele é que, de novo, ele é situacional. É 25% de chance. Então, vamos dizer que um de cada quatro vai ativar esse efeito, tá? Então, isso aqui acaba sendo mais bacana pra AOE, focado. Por quê? Porque em AOE, não adianta tanto tu ter esse efeito aqui super foda do Hammer of Wrath. Porque tu tá atacando vários alvos, então... Ah, legal, né? Interrompendo o vídeo dos outros, né? Viado. Foi mal, pessoal. Vamos vir pra cá, né? Já que o grosseiro ali nos interrompeu. Então, a gente não tira tanto proveito desse cara aqui, então a gente acaba tendo que ficar com essa chance de proc desse cara, e aí a gente vai usar ele basicamente pra Divine Storm. Mas aí eu vou explicar isso melhor na hora do gameplay, quando eu acabar aqui. Então, é suficiente dizer no momento que Sanctified Wrath é o maior aumento de DPS contra um único alvo, e Divine Purpose é o maior aumento de DPS contra múltiplos alvos, pessoal. E quando eu falo múltiplos alvos, eu quero dizer acima de 3. Nível 90, mesma coisa. Execution Sentence é o melhor DPS contra um único alvo, Light Hammer é o melhor DPS contra múltiplos alvos acima de 3 de novo. Então, entra no mesmo caso aí, um alvo, vários alvos. Nível 100, pessoal. Nível 100. Tem um debate muito grande em torno dos talentos de nível 100 do Paladino. Já pra eliminar qualquer coisa aí, se tu tá começando agora com o Paladino, tu vai pegar Final Verdict e ponto final. É o mais fácil de tu conseguir usar, é o mais fácil de tu encaixar na tua rotação. Fale as técnicas aí, pessoal. Olha só. Então, o talento do nível 100, Final Verdict, é o mais fácil que tu tem para estar, vamos dizer assim, manejando. Porque ele não afeta tanto a tua rotação. O que ele faz? Substitui o Templus Verdict, né? Que é aquele nosso consumidor principal de Holy Power. Substitui ele pelo Final Verdict. Faz, basicamente, esse golpe dar uma cacetada a mais de dano. E, adicionalmente, E, esse adicional faz com que esse seja o melhor talento para AOE. Ele também aumenta o dano do teu próximo Divine Storm em 100%, ou seja, dobra o dano. E aumenta a área de efeito dele em 50%. Então, ele também vai mais longe. Pessoal, se tu tiver dando AOE, tu vai pegar esse cara aqui, sem sombra de dúvida. Contra Single Target, essa segunda parte, tu não usa tanto. Tu vai usar o Divine Storm nos procs que ele tem, que eu vou explicar depois. Mas, Divine Storm contra um único alvo na área de coisa. Só que, o que acontece, pessoal? Esse cara aqui é o mais fácil de a gente conseguir utilizar. Como ele acaba sendo o único consumidor de Holy Power que a gente tem para Single Target. Ou, senão, a gente vai ter mais o Divine Storm para múltiplos alvos. É mais fácil de manejar. Principalmente, se tu está começando com a tua gear, está aí em 645, até 675. Mais adiante, pessoal, quando tu chega aí no nível de Hellfire Citadel, 700 de item level, 715 e em diante, começa a ficar interessante o Empowered Seals. Só que, tem um grande porém aí, pessoal. O que esse talento faz, tá? Toda vez que tu julga um selo, ele te dá um bônus por 20 segundos. Vocês podem ver aí que cada um daqueles selos que a gente tem nos dá um bônus. Eu nem comentei do Justice e do Insight, porque eles não são de DPS, tá? O que interessa para nós é o Righteousness e o Truth, que são os nossos 8 DPS. Quando a gente julgar o Righteousness, a gente ganha 20% de Haste por 20 segundos. Quando a gente julgar o Truth, a gente ganha 15% de Attack Power por 20 segundos. Vocês vão dizer, Ah, mas o Elgin, isso não é bom, cara? Então, isso é bom. Só que isso requer que, no meio da tua rotação, tu fique fazendo isso aqui, ó. Julguei Truth. Pá, 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 pá. Tô batendo aqui e tal. Troca de selo. Julga Judgment. Pá, tô brincando aqui. Troca de selo. Julga Truth. Vocês entendem? A gente precisa perder um Global Cooldown pra trocar de selo constantemente. Tu nunca vai poder... Não vou dizer que é toda hora, mas vocês têm que ter em mente que os bônus duram 20 segundos. Então, no início da luta, tu vai julgar um selo e vai julgar o outro na sequência. Tu vai conseguir julgar mais uma vez o mesmo selo. E aí, tu vai ter que trocar e julgar o outro. Então, vejam o quanto que vocês têm que verificar e ficar cuidando desses selos pra ter os bônus ativos em vocês o tempo todo. Então, se tu tá com uma gear baixa iniciante, esses 15, 20% aí não vão fazer tanta diferença. Por isso que ele começa a valer a pena se tu tá lá no último conteúdo, lá com 700 de item level pra cima. Porque tu tem muita attack power, muita aceleração, e aí os 20, 15% começam a pesar mais. Tem muito fórum aí que ainda assim diz que, como tu não consegue, por melhor que tu seja, tu não consegue fazer isso aqui certinho a luta toda, o final verdict ainda acaba dando mais DPS no fim das contas, simplesmente porque não tem como tu fazer errado com esse cara aqui, tá? Então, é um pocaioque aí. É anti-erro. O Seraphim, pessoal, ele é outro que altera muito também a nossa utilização de Holy Power, porque o que ele faz? Ele aumenta a nossa aceleração, o nosso crítico, a nossa maestria, o nosso multi-strike, a nossa versatilidade, todos os nossos status secundários em 1000 por 15 segundos. Esses 1000, pessoal, para alguns status é bom, para outros não quer dizer muita coisa. Só que isso consome 5 Holy Power. Então, isso quer dizer que isso tem 30 segundos de cooldown e ele dura 15 segundos em ti. Pessoal, assim, ó, 1000 de versatility, para nós, não é quase nada. 1000 de crítico, não é quase nada. 1000 de multi-strike, é bom. 1000 de maestria, é muito bom. 1000 de aceleração, depois que a gente passou dos 15% lá, também não importa muito. Então, vejam que a gente vai basicamente tirar proveito da maestria e do multi-strike. Sendo que ele não é proporcional em percentual, percentual, né? Percento. Em percentual, quem é o Empowered Seals, né? Ele é um valor inteiro, é 1000 a mais. E tu vai precisar ficar gerenciando isso aqui o tempo todo. Então, ele cai no mesmo problema do Empowered Seals. Tu vai ter disponível o teu Templas Verdict, daí, né? Que é a tua habilidade que causa dano e consome Holy Power. Mas, tu vai ter que usar... Bom, 5 Holy Power, usei esse cara. Gerei mais 3, usei Templas Verdict. Vou ter que gerar até 5 de novo para usar esse cara aqui. Próximos 3, Templas Verdict. Tu tem que ficar a luta inteira, basicamente, usa Seraphim, usa Templas Verdict. Só que, às vezes, a nossa geração de Holy Power, quando os nossos geradores estiverem no cooldown, tu vai demorar um pouquinho mais para carregar isso aí. E como esse cara aqui precisa da nossa carga total de Holy Power, dos 5, se tu não tiver os 5, tu não tem o que fazer. E tu vai ter que esperar ter 5 e vai ficar com o teu Templas Verdict ali disponível e não vai poder usar porque tu está sem o buff do Seraphim. Então, é outro que é complicado. E, atualmente, como esse cara aqui é um percentual em cima do teu valor, se é para tu se complicar a vida, o Empowered Seals dá mais DPS. Só que, vejam o quanto que isso mexe com a jogabilidade do Paladino, tá? Então, acaba ficando um pouco complicado mesmo. Por isso que muitos lugares simplesmente preferem o Final Verdict e eu também, tá? Recomendo ficar com o Final Verdict. Que os Theory Crafts aí, né? O pessoal que analisa na ponta da caneta o DPS é que o Empowered Seals, se tu executar ele certinho em toda a luta, ele vai te dar aí um aumento de DPS que... Olha, para tu ter esse aumento real, tu vai ter que acertar a luta toda. E a gente sabe que uma luta não é atacar um poste parado com o 2xzinho no lugar dos olhos, né? Tem muita coisa acontecendo. Então, daqui a pouco, se tu ficar longe do boss, se tu tiver que correr, se tu tiver que se deslocar, tu não vai conseguir gerar mais Rollie Power para esse cara aqui, tu não vai conseguir estar julgando os teus selos um depois do outro, vai ter que ficar sem estar julgando por um certo tempo, já vai cair os teus dois bônus de julgamento, tu vai ter que fazer eles de novo. Então, ao longo de uma luta, tu acaba se prejudicando por causa disso. E o final verdict não, é só chegar ali e usar o golpe de eu. E para a O.S., sem dúvida, ele é melhor porque buffa o nosso Divine Storm. Beleza, galera? Os talentos é isso. Eu vou entrar aqui nos glifos agora. Tem bastante glifos bacanas aí para usar como retribuição, tá? O que eu acho bacana é Double Jopperty, que o que ele faz? Nosso julgamento. Quando a gente usar um segundo alvo diferente do primeiro, esse julgamento dá 20% a mais de dano. Então, se eu estou contra um único alvo, isso não quer dizer nada, mas se eu estou com dois alvos já, se eu julgar esse cara aqui, ele dá um dano. Se o meu próximo julgamento for em qualquer outro alvo que não aqui, ele vai dar um dano maior. Sempre assim, 20% a mais. Outro cara que é muito bom e é para sobrevivência é o glifo do Templars Verdict. Tu leva 10% a menos de dano por 6 segundos toda vez que tu dá dano com o Templars Verdict ou com o Exorcismo. Então, toda vez que tu usar este... Como tu está usando isso aqui normalmente na tua rotação, tu está constantemente aí com 10% a menos de dano. Isso é muito bom, pessoal. Isso é basicamente um cooldown de sobrevivência sempre ativo, né, gente? Tem o glifo do Divine Protection, que, como eu expliquei antes, ele só absorve, ele reduz em 40% o dano mágico recebido, mas via esse glifo é 20% de mágico e 20% de físico. Então, fica um cooldown completo de 20% de redução de dano recebido para nós. Outro cooldown que é bacana é o do Hand of Sacrifice, que é o que eu comentei antes. Se tu tiver que usar o Hand of Sacrifice na luta, tu quer ter esse glifo, porque, de novo, Hand of Sacrifice transfere 30% do dano que o alvo que tu colocou ele recebeu para ti. Então, tu vai receber 30% do dano. Se tu botou isso lá no tanque, o tanque levar 1 milhão de dano na cara, tu vai levar 300 mil. Então, tenham isso em mente. Esse glifo anula isso. Ele não mais redireciona o dano, então, simplesmente, vai ser reduzido 30% do dano lá que o teu amigo que recebeu o bônus vai levar. Então, obrigatório se tu tiver que usar o Hand of Sacrifice em alguém. Os principais e mais bacanas, pessoal, são esses aí, tá? Os outros são mais passivos de cura. Nosso Divine Storm nos cura por um valor. Então, não tem muita tanta utilidade assim. O nosso Avenging Raph também nos cura um percentual enquanto está ativo. É mais apoio aí, mas os que vocês vão estar usando mais são esses aí. Pessoal, vamos pegar um fôlego? Vamos pro gameplay desse carinha aqui, então? Como que ele funciona? Ele é mais um daqueles que trabalha por prioridade pessoal. E a nossa prioridade varia de acordo com as escolhas de talento que a gente faz. Então, eu vou tentar ser o mais abrangente possível no que eu vou falar agora, tá? Primeira coisa que eu quero dizer, vamos olhar aqui nas nossas habilidades passivas. o Paladino tem muito proc. O que é um proc? É aquela habilidade que aparece ali na tua cara para tu usar. A gente tem então, chances passivas, né? Empower Divine Storm. 25% de chance do nosso próximo Divine Storm dá 50% a mais de dano. Então, esse cara aqui dependente de... Se tu tá numa luta contra vários alvos, isso aqui é muito bom, tu vai estar usando Divine Storm normal, então, quando esse cara reprocar, tu dá mais dano. Agora, se tu tá numa luta em single target contra um único alvo, tu... vai usar Divine Storm quando isso aqui reprocar. Porque daí ele dá um dano mais interessante. A gente tem mais um talentinho aqui. Deixa eu ver se eu acho ele. Ah, meu Deus do céu. O nosso Sanctified Wrath, né? Que é via... É via talento. Vamos brincar aqui um pouco. Vamos ver o que que proca aqui porque fica mais fácil. Porque tem outras coisas que procam aqui que eu não tô a fim de ficar procurando. O que que acontece, pessoal? Ó, a gente vai procurar o Selfless Healer, que é aquele nosso bônus aí pro... Nosso Flash of Light casta muito mais rápido, então ele sai instantâneo, não custa mana e dá 60% a mais de cura. Então, se tu precisar de uma cura via aquele nosso talento. Vamos ficar brincando aqui e ver os procs que aparecem. E daí eu vou mostrando pra vocês. Ó, trocou aqui em Divine Crusader. Nosso próximo Divine Storm, ó, não custa nada e dá 50% a mais de dano. Então, é nesse momento que a gente usa o Divine Storm. Outro proc que ainda não aconteceu aqui é o do Exorcismo. A gente ganha um Exorcismo que é resetado o seu cooldown. tá difícil aqui de usar pra aparecer, hein? Vamos fazendo aqui que... Quando a pessoa quer que uma coisa proc é triste, né? Meu Deus do céu. Aí, ó. Procou o Exorcismo aqui, ó. Resetou o cooldown dele e ele sai mais forte. Galerinha, qual é que é a prioridade desse cara aqui? Prioridade número 1. E agora nós vamos falar por prioridades brutas mesmo. Usar o Divine Storm se tu tiver um proc do Improved ali, do Divine Crusader e tu tiver com o bônus do Final Verdict. Lembrando o nosso Final Verdict buffa em 100% o dano da Divine Storm e o Improved Divine Storm dá mais 50% de dano e o Divine Crusader ainda faz ele não custar nada. Então, a gente vai ter um Divine Storm 150% mais forte e de graça. Esse proc é a nossa principal prioridade. Segunda prioridade principal, eu vou deixar isso tudo escrito aí embaixo na descrição para vocês, tá, pessoal? Segunda prioridade nossa global é usar o Final Verdict se nós estivermos com 5 Holy Power. Eu vou entrar mais no mérito disso daqui a pouquinho. Isso, como eu disse, são prioridades globais. Terceira prioridade global que a gente vai ter vai ser daí em função do nosso aqui Divine Purple se tu tiver se tu tiver um proc desse cara aqui e ele estiver terminando o que acontece? Uma coisa que eu já quero aproveitar para falar, pessoal, é que usem o TellMeWhen e eu vou deixar o link dos meus vídeos de addon aí embaixo também. Usem o TellMeWhen para controlar os procs de vocês, porque vai procar muita coisa e vocês têm que saber o que usar primeiro. Vejam que os procs eles demoram, a maioria é mais de 10 segundos para sumir. Então, tu tem tempo de fazer o que tu precisa fazer antes dele ir embora. Só que tu não pode deixar perder o proc, né? Então, se tu tiver esse proc aqui, ele é a tua próxima prioridade. Se não, segue imediatamente para a próxima. O que é a próxima, pessoal? Usar aí o nosso Hammer of Wrath se estiver disponível. A gente entra aí nos nossos geradores de Holy Power. Então, se tu puder usar o Hammer of Wrath, usa. Próxima prioridade, usar o Crusader Strike se ele estiver disponível. Próxima prioridade, usar julgamento se ele estiver disponível. Última prioridade de todas, usar exorcismo se ele estiver disponível. Isso aí são as nossas grandes e principais prioridades, pessoal. O Paladino, ele trabalha por prioridades, assim como diversas outras classes. O que acontece, então? Nós temos geradores de Holy Power e consumidores de Holy Power. A nossa ideia, enquanto a gente está jogando, é sempre ter os nossos geradores de Holy Power no Cooldown, tá? Porque é mais importante tu gerar mais Holy Power e já está recarregando a tua magia para poder gerar mais do que simplesmente gastar esse Holy Power. Porque gastar, a gente consegue gastar bem rápido. Tu tens três ali, tu aperta o Final World e tu não tem mais nada. Sabe? Agora, para gerar, demora mais. Então, é por isso que, assim, na tua rotação, tu vai começar e vai encher teu Holy Power até ter cinco. Quando chegou em cinco, tu usa o Final Verdict. Isso, pessoal, para a gente conseguir ir manejando. Tu vai chegar, então, Crusader Strike, Judgment, Exorcismo, ó, Crusader Strike já está disponível, Exorcismo, Final Verdict. E aí, tu vai poder usar o teu Crusader Strike de novo. Vejam como isso casa bem direitinho, pessoal. Eu vou fazer de novo aqui para mostrar para vocês, tá? Devido ao diferente cooldown dos nossos geradores de Holy Power, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que cuidar também. A gente tem uma sequência que a gente consegue gerar cinco, gastar três, gerar mais um e gastar os outros três. E a gente dá dois Final Verdict na sequência, Vamos lá de novo. Crusader Strike, Judgment, Exorcismo, Crusader Strike já está up, Judgment já está up, Final Verdict, Crusader Strike já está up, Final Verdict, Exorcismo, Crusader Strike, e aí repete. Dos nossos geradores de Holy Power, pessoal, o mais importante sempre é o Hammer of Wrath. Então, se ele estiver disponível, tu vai usar no cooldown. depois é o Crusader Strike, porque dá mais dano e tem o menor cooldown. Depois é o Judgment, porque põe o efeito do nosso selo, do nosso seal, e tem o segundo menor cooldown. E por último, o Exorcismo, porque é o DPS mais lixo, é o DPS mais baixo e tem um cooldown mais alto. Então, o Exorcismo é sempre a última coisa que tu vai fazer, tá? Não se preocupe com o Exorcismo. O último que tu vai fazer é usar o Exorcismo. Então, eu espero estar sendo mais ou menos claro, pessoal. Contra um único alvo, então, tu vai começar a luta e tu vai estar, vai gerar o teu Holy Power, né? E tu vai cuidar aqui com os teus procs, ó. Estão vendo que eu tenho aqui Divine Crusader e o bônus do meu Final Verdict? E olha o tempo que ele está aqui em cima. Dentro disso aqui, ó, posso usar agora. Olha o tempo que ele ficou ali aqui em cima, eu podendo fazer outras coisas e ainda assim conseguindo utilizar aí o meu Divine Storm bufado. Outra coisa, pessoal, o Execution Centers de vocês é um minuto de cooldown. Não é tanto, mas também não é tão pouco. Simplesmente mantenham ele no cooldown, tá? Ele vai ser do cooldown, quando sair do cooldown vocês aplicam de novo. não tem muito estresse. Então, vamos lá, mais uma vez, pessoal. Nossas prioridades, nós vamos estar gerando aí nosso Holy Power, né? Então, sempre ter prioridade para gerar esse Holy Power, mas, se tu tiver um proc do Divine Storm, Divine Crusader aqui em cima, ele vai sair de graça e vai ser bufado e tu tiver recém usado o teu Final Verdict e tiver com o bônus dele também, tua prioridade é usar esse Divine Storm porque é mesmo o single target andando muito bom. Ah, é, então, nem se fala. Sua próxima prioridade, então, vai ser usar o teu Final Verdict se tu tiver com 5 Holy Power porque a gente não consegue acumular mais, então, tu precisa gastar obrigatoriamente. Então, se tu tiver com 5, tu usa o Final Verdict. Próxima prioridade. E aí, vem os nossos geradores, né? Hammer of Wrath, Crusader Strike, Judgment e, por último, do último, do último, do último, respira, vai no banheiro, toma água, exorcismo. É porque ele dá um dano bem, bem ruimzinho, pessoal. Então, muito da mágica do Paladino, galera, é saber lidar com os Procs. Porque tem horas que pouca coisa vai procar, tem horas que vai encher tua tela de coisa piscando. E tu tem que saber o que fazer, tu tem que saber o tempo que tu tem em cada um. Por isso que eu já recomendo, cadastrem tudo isso no Tell Me When pra ficar mais fácil pra vocês. Procou ali um, o meu Divine Storm, ali, tá ali procado, mas, poxa, eu tenho 8 segundos pra usar. E eu tô com só 2 Holy Power e eu tenho o meu Hammer of Wrath disponível. Usa o teu Hammer of Wrath. Porque tu vai gerar outro Holy Power. Isso vai um pouco de conflito com as prioridades, mas é uma noção que um bom Paladino Retribuição tem que ter. Isso já é um pouquinho mais avançado que eu falo pra vocês. Tá começando agora, tem dúvida? Segue direto a lista de prioridade que eu vou postar ali embaixo, tá? Segue ela a fio que tu vai se ser bem no começo. Conforme tu for evoluindo, tu vai começar a ganhar por conta própria essas noções, tá? Que tu precisa ter sempre no cooldown o seu gerador de Holy Power porque alguns demoram pra sair do cooldown e como o teu Proc tá ali, ele não vai fugir. A maioria dura pelo menos 10 segundos. Então, tu tem esse tempo pra parar e analisar. Bom, tô com só um Holy Power aqui e eu tenho dois geradores fora do cooldown. Usa os teus geradores e depois usa o Proc porque tu tem essa possibilidade. Tu vai usar, vai ficar com quatro Holy Power e vai usar o teu Proc e aí tu já vai poder fazer mais um próximo e já vai poder usar teu Final Verdict. Isso é tudo uma fluidez que vem com a prática e ao longo da luta, pessoal. E essa que é a mágica por trás do Paladino Retribuição. Mas que coisa esse pessoal que vem no... Vem no dummy que o cara ataca. Que gente chata. Acho que é melhor fazer isso nas guarnição, né? Que nem não tem ninguém atrapalhando. Ah, é, pessoal. Vamos lá. Tu vai manter o teu Seal of Truth. Dois alvos. Glifo aqui do Double Jopardy. Tu quer ter cinco stacks do Sensor, né? Que é o julgamento do nosso Seal of Truth. Tu quer ter cinco stacks nos dois e não se esqueça de julgar eles alternadamente. Porque, simplesmente, porque através desse glifo se tu julgar um alvo diferente tu dá mais dano que o julgamento. Então tu vai ficar... Tu vai construir aqui as cinco cargas do debuff e tu vai ficar julgando cada hora um de novo, velho. Meu Deus, que soco. Tu vai ficar alternando entre os dois e julgando eles. Vai manter o teu Seal of Truth e tu vai usar aí a tua rotação de single target num dos alvos aí o que tu tiver julgado no momento. Simplesmente faz isso. Alterna aí entre os dois e segue com a tua rotação single target. O Divine Storm ainda não vale a pena pra dois alvos. Tu vai usar ele dentro da rotação quando trocar o Divine Crusader aqui em cima que é o que eu expliquei. Três alvos, pessoal. Não precisa mais espalhar o teu sensor. Não tem mais necessidade. Simplesmente fica batendo num alvo e fica usando o Divine Storm. Daí sim, já começa a ficar interessante. Troca o alvo só pra tu fazer teu julgamento e mantém tua rotação num alvo só. Quatro alvos, pessoal. Aí sim, a gente troca pro Seal of Righteousness e a gente vai usar Final Verdict Divine Storm. Final Verdict Divine Storm. A gente vai simplesmente alternar entre esses dois. Vamos, é claro, gerar o nosso Holy Power num alvo, né? e aí a gente vai usar o Final Verdict porque ele buffa o nosso Divine Storm, é claro. E depois, na sequência, a gente vai usar um Divine Storm. Então, fiquem fazendo esse jogo aí, essa rotação e com o Seal of Righteousness ativo porque aí ele vai ficar distribuindo dano ao E e aí já não tem mais porque ficar julgando outro alvo porque tu não vai estar colocando debuff nenhum. Então, aí vale mais a pena simplesmente usar o Final Verdict pra ganhar o buff e depois usar o Divine Storm. Se tu for ficar em AD a luta toda e essas ADs forem durar mais que 30 segundos aí, pessoal, o Seal of Righteousness vai dar uma contribuição muito bacana. E se tu for ficar setado pra isso a luta inteira, tu vai querer pegar o Light's Hammer e tu vai querer pegar o Divine Purples porque dá mais chance de tu conseguir usar mais Divine Storms ainda. que é mais um proc pra gerenciar daí, tá, pessoal? Vocês vão usar o Light's Hammer no cooldown, né? E o Divine Purples vai ser mais um proc 25% de chance. Toda vez que tu usar um consumidor de Holy Power desses tu vai ter a chance de procar o Divine Purples e aí tu vai escolher se tu quer usar esse cara aí pra buffar o teu Final Verdict ou o Divine Storms tu vai usar pra um dos dois pra tá completando a tua rotação aí o teu um dois um dois um dois um dois beleza, pessoal? Só revisando, então a prioridade dos nossos geradores aí de Holy Power Hammer of Wrath Crusader Strike Judgment e lá pro último Exorcismo muito importante o proc do Divine Crusader se a gente já tiver o bônus do Final Verdict tiver com 5 cargas Final Verdict é muito importante usar pra não ficar com mais e a mensagem que eu quero deixar, pessoal é que não fiquem afobados quando começar a trocar coisa adicionalmente acima de 3 alvos pessoal quando vocês mudam pro Seal of Righteousness vocês não usam mais o Crusader Strike daí vocês usam o Hammer of Righteous que é um dano que é um dano AOE ele compartilha o cooldown com o Crusader Strike mas ele dá um dano AOE aí a partir do do alvo que a gente escolheu ele vai dar um ataque e vai dar uma onda de dano até 8 jardas longe e gera um Holy Power então se tu tiver contra 3 Hades ou mais que vão viver por mais do que 30 segundos tu vai usar o Seal of Righteousness tu vai usar o Hammer of the Righteousness no lugar do Crusader Strike tu vai usar daí Final Verdict Divine Story Final Verdict Divine Story e continua construindo o teu Holy Power e vai valer a pena tu largar no chão o teu Light Hammer e vai valer a pena tu pegar o Divine Purpose por causa do proc de novo galerinha não se afobem com os procs de vocês as coisas vão procar vão acontecer vocês vão estar aí no meio de uma luta vejam o quanto que vocês ainda tem de cooldown no bônus no proc porque vocês podem aguardar aqui meus 3 geradores de Holy Power estavam no cooldown aí eu uso um Final Verdict é claro eu não vou ficar sem fazer nada se os seus geradores de Holy Power estiverem no cooldown tu usa o Final Verdict isso é outra noção que vocês tem que construir ao longo do tempo pessoal o melhor é sempre gerar o Holy Power até o 5 e aí consumir com o Final Verdict usar o Crusader Strike e consumir de novo nem sempre isso vai ser possível devido a natureza das lutas a gente não luta contra um cone parado no lugar então se tu tiver com 3 ou 4 Holy Powers e teus geradores de Holy Power estiverem no cooldown e não tiver nenhum proc ativo tu pode muito bem usar teu Final Verdict sem problema nenhum é só porque tu não pode continuar gerando Holy Powers se tu tá com 5 cargas já né aí você torna prioridade de tu gastar com o Final Verdict pra poder tá gerando mais então pessoal de novo prioridade pra dano contra um único alvo usar o nosso proc do Divine Storm se tu tiver com o Divine Crusader porque ele sai de graça e com o bônus do Final Verdict porque ele sai 100% mais forte segundo lugar usar o Final Verdict se tu tiver com 5 Holy Power depois Hammer of Wrath se tu tiver disponível depois Crusader Strike se tiver disponível depois Judgment se tiver disponível depois Exorcismo se tiver disponível por que eu friso se eu tiver disponível porque se não tiver tu pula pra o próximo passo imediatamente abaixo e aí que vem essa questão do micro gerenciamento do Paladino Retribuição de saber botar na balança opa tenho 4 Holy Powers mas o meu Crusader Strike tá disponível então eu dou um Crusader Strike e agora eu dou o Final Verdict opa agora meu Judgment tá disponível meu Hammer of Wrath tá disponível meu Exorcismo tá disponível então eu vou gerar mais 3 Holy Power vou ficar com 5 e aí eu vou usar o meu Final Verdict entendem? é essa questão aí de sempre manter os geradores de Holy Power no cooldown porque eles demoram mais pra voltar e a gente consome Holy Power muito mais rápido do que a gente gera beleza pessoal? eu espero que tenha ficado tudo claro aí eu tentei explicar da melhor forma possível pra vocês vou deixar todas essas rotações e dicas aí embaixo na descrição então comentem o vídeo pessoal deixem o gostei de vocês se inscreve no canal se não tá inscrito pra ficar de olho aí quando eu liberar a parte 2 desse guia que é evidenciando essa rotação numa luta se inscreve no canal também pra ficar de olho nos próximos lançamentos dá uma olhadinha no resto do conteúdo que eu já tenho queria agradecer vocês de novo pelo apoio pela força que estão dando estamos chegando a quase 600 inscritos no canal isso é muito legal pessoal já tô até pensando no que eu vou fazer quando eu chegar em mil porque eu quero fazer alguma coisa especial quando eu chegar em mil inscritos então muito obrigado pelo apoio de vocês e até o próximo vídeo saudações